Ontem ela me ligou e chorou de soluçar Implorando o meu perdão e pedindo pra voltar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Já nem gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Já nem gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar 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 Amém